Uma equipe de investigadores aqui da 14ª Delegacia Regional de Pedreiras prendeu no dia de ontem na cidade de Trisdela do Vale um elemento conhecido pela alcunha de Matiel. Esse indivíduo é suspeito de vários assaltos em Pedreiras e Trisdela do Vale. Quem deu detalhes dessa prisão foi o delegado regional. Isso, já é um indivíduo bastante conhecido pelas forças de segurança da região. O fato é que a Polícia Civil do Estado do Maranhão já havia instaurado alguns procedimentos investigativos para verificar as práticas criminosas que possivelmente ele tinha praticado. Inclusive, ele já havia sido conduzido aqui para a regional pela Polícia Militar. Infelizmente, na oportunidade, não era uma situação de flagrante, então ele não foi autuado. Mas, de posse dessa gama de elementos que foi produzido pela Polícia Civil, houve uma representação para que o Poder Judiciário apreciasse acerca da prisão preventiva dele. Uma vez que ele solto, ele gera risco à sociedade. Essa representação foi apreciada pelo Poder Judiciário, foi deferida. E, na data de ontem, eu determinei que uma equipe localizasse o indivíduo para que a gente desse cumprimento a esse mandado de prisão. Ele foi localizado nas imediações da Baixada, em Trisdela do Vale. O mandado foi devidamente cumprido. O senhor sabe informar se ele tem algum envolvimento com aquele outro meliante preso na semana passada? Olha, são vários procedimentos instaurados. Nós temos procedimentos no primeiro DP, sobre a presidência do doutor Juvan, e no segundo DP, que o doutor Tibério está presidindo as investigações. Então, são diversos procedimentos. Inclusive, a gente já está verificando os procedimentos de Trisdela do Vale também, que foram instalados, justamente para que a gente consiga, dentro do prazo legal, concluir todos os procedimentos. E, assim, ele responda por todas as condutas criminosas que ele tenha praticado em Pedreiras e Trisdela do Vale. Ele expulsou algum tipo de reação? Ele quis resistir à prisão. No entanto, os dois investigadores conseguiram imobilizá-lo e colocar ele na viatura, sem maiores problemas. E, olhado, menos o indivíduo é cometendo atos infracionais nas duidades? Na verdade, crime, porque ele já é maior de idade. Então, com certeza, é menos o indivíduo que vai praticar crimes especificamente, que é o que ele mais praticava, roubos de celulares. Mas, uma vez, eu gostaria que o senhor ressaltasse a importância e a participação da população em mais um crime. É importantíssimo. A sociedade está participando muito aqui na nossa região, está de parabéns. E nós temos dois canais abertos para, justamente, diminuir esse distanciamento, que é o Instagram e o WhatsApp da Polícia Civil, aqui da 14ª. Já está disponível no sistema prisional? Já está à disposição da Justiça. Foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Pedreiras e já está à disposição da Justiça.